Nossa rapaziada satisfação Entendeu na voz certo? CP7 na voz ai ó Loco de maconha Loco de maconha Loco de maconha Loco de maconha Agora ele não esta gravando umas musicas e fala Oxi cadê o Ó o bicho meu vídeo Vai Apareceu Apareceu Isso aqui é o famoso cachorro mato Então é o seguinte Hoje o Paulino TV é com a gente Certo? Nós estamos aí sempre surto Na verdade É quebrada vai gigante É quebrada vai gigante caralho E ai rapaziada Estou aqui com os dois modos Dedeu, preset Em geral é saber Como é que eu sou a caminhada Conta ai pra geral ai A minha caminhada de verdade Assim que eu comecei a cantar funk Foi na faixa de uns 14 e 13 anos Que eu subi no primeiro palco Mas só palinha mesmo Nada de baile monstro Foi na quebrada mesmo Só na quebrada mesmo Só tipo O mãe gosta de cantar Mas tipo nada Por isso eu tinha uns 13 anos, 14 anos Só que ai eu não tinha uma música de ponto inicial Que nem a Mercenara Tinha uma música somente mesmo Em vídeo E não tinha nada produzido Ai foi ai que eu gravei para a primeira música Ai começou Só que antes disso eu já tinha tudo um sonho Mas nem escrevia direito Começou muito depois que eu Parei para pensar ai não Eu gosto do funk Eu criei isso para mim Eu vou levar comigo Eu acho que até o Luiz né Foi ai que eu assinei a primeira música que começou E a primeira música né Foi 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 ele também tá na boca do da quebrada quebrada toda inteira cantando que mesmo assim o ano mais eu vou ficar não fala mano não fala mano eu acho que vai fazer quatro anos e já tem quatro anos porque mano a minha primeira música que eu lancei foi a mercenária em 2013 só que a mercenário eu lancei ela só que eu já cantava já tinha umas letras e já tinha cantado em cima de palco já tinha cantado naquele mês a quem é se já tinha cantado foi assim não é cantei antes de lançar música isso pra mim não sei se é uma comecei a cantar não comecei a carreira tá ligado aí eu acho que pra mim foi um ponto inicial beleza porque eu já fui testado na marca já sério isso que você quer você vai só bem eu falei mas foi isso a emoção de fazer o pessoal cantar junto com você é eu tô já já sou muita luz já já tem muita música escrita já a música escrita você sabe né tem muitas músicas de investimento em atenção mas música tem que nem já conheço muito nós já então a uma visão tudo junto que nós não tem investimento mas já tem a a postura a postura e a ideia o alicerce fala a verdade é uma empresa tipo nós tem uma casa faz conta que nós é o alicerce ali na casa para subir precisa do que investimento certo é a mesma vida de nós mas precisa do investimento abre o cdmc vou estourar parque nem esse pedrinho e vou estourar rapidão ganhar dinheiro para mim não é assim eu tô aí já vai fazer o que quatro anos e eu vejo que o bagulho né se eu já queria criar e você também já tá uma cota sabe o que que é não é fácil não é fácil não tem várias barreiras mano mano se não for forte parça e aí é isso aí mano mas vai ser para os caras emocionados né vários caras começam e não continuam achando que vai papo mas não nós graças a Deus aí que a companhia eu bato no peito eu sou panqueiro de verdade eu não vou parar mano não vou parar eu vou continuar e vou continuar lançando música porque se eu não tenho investimento eu tenho um corre de diploma não são musiquinho que nem o Paulinho é parceiro mesmo ajudou nós pra caralho moleque daqui a pouco já tá no nível dos caras tem que falar que é o Barcelona já tá no nível dos caras tudo tio já tá no nível só né só não tem o que o que os cara tem que é o que o que o contato certo mas não são tudo já tem nós já sabe onde tá com a neurose pá faz enquanto que bateu na mente quando a história nós já vai lá no corre para o estúdio gente aí Paulinho tem isso tem isso então nós já tem um lugar onde se expressar que é aqui na produtora 22 onde vários também se expressa aqui qualquer um também pode parar um tempo aqui para produzir negócio da hora isso que é bom essa música aí é mercenário fazer merce na boca foi a primeira que eu gravei a mercenária é bem assim ó quando ela viu lá de nave falou para as amigas ficam pressionada olhou o tamanho da corda e as naves do ano que é importada dos putes tem mizu no wave tem um blackjack também é puma de ski boné tem aqueles da ok eu da ok doc e o da kiki silver bank bank eu vou patrocinar vamos dar um peão de cafetiva tu aproveita que tu tá podendo então pode chamar todas as suas amigas e os pachatas sempre importando os kit bem louco bicho elegante e as minas já fala com a outra olha lá os moleque do vargem grande então pega as nave importada chama as menina pega o celular deixa elas escolher se nós vamos pra angro ou pro garujá bora quem manda aquele do verde bota juju na cara pra ficar suave bota a regata da kiki o boné da ok pra ficar no style e quando bote chega lá vamos dar um mergulho bora só um pouco depois vamos sentar na areia tomar um black lebo com água de coco vamos que vamos de noite partindo para os bairros cheios malote pode mandar pegar os balde que hoje os moleque vai estourar no norte vem mercenária da um pião de sonata ou de r 1 de mil e seis cilindrada vem mercenária da um pião de sonata ou de r 1 de mil e seis cilindrada vem mercenária da um Principalmente uma que veio do set, né? Trabalho novo Baile do DJ Paulinho, tem pra ninguém Tá lotado, eu embrasado, rodeado das neném Pra onde eu olho tem mulher, tá parecendo um arém A loirinha tá chapada e a morena já tá zen Tem buceta pra mim Daí é mais um lançamento do set E também vai ter uma pedrada lá Com certeza vai ser o que eu vou me dedicar muito com aquela Avança em um público e bem a mais do que nós já temos, certo? Porque como é que é? Vou seguindo a vida sempre de cabecerida Onde passa a paralisa, chama elas dois É tudo na minha conta Vários peixes e várias mãos Elas querem tirar uma onda de navona Vou seguindo a vida sempre de cabecerida Onde passa a paralisa, chama elas dois É tudo na minha conta Vários peixes e várias mãos Elas querem tirar uma onda de navona Vai seguindo aí, cada vez melhorando E o show, tá pra ver? Ah, o show? Algum show aparece pra mim? Ah, mano, a vida é o seguinte O show sempre aparece Principalmente na nossa quebrada Nossa quebrada não é uma quebrada pequena, certo? A gente sempre tem vários bairros É, bairro fechado, bairro aberto Tipo que o bairro aberto aquermesse Tem uma socialzinha, nós mandamos um bairro fechado É um bagulho de responsa Porque a gente não vai estar contando pra 50 pessoas Vai estar contando pra uma sirene Nessa faixa, mano Um pessoal a mais Nós temos sempre que fazer um negócio bem O importante é apresentar Mas você tem que fazer um bagulho de responsa Diante de muita pessoa Agora quando é na socialzinha Manda uma palhinha E do mesmo a forma Só um bagulho da hora Não deixa que ser um bagulho da hora A quebrada sempre fortalece Que é isso que eu agradeço A quebrada que tá assistindo aí Muito obrigado por tudo Todas as virtudes Todas as virtudes Os apoios é que todo mundo dá aqui Todo MC tem sua vontade Tipo, suas recaídas E sua... Ninguém nunca tá em cima Todo mundo tem as recaídas E começa em parar um dia Mas quando você chega nas ideias Você que tem um foco na vida E você chega... Aquele é o seu foco na vida Que você tem uma proporção Com aquilo que você quer Seguir E aquele foco Você tira de neite Muitas pessoas veem isso Percebem E te ajuda A ter mais foco Neite Se esse negócio for de coração mesmo Vai acontecer Se for pra acontecer Vai acontecer Porque ninguém começa A entrar nessa Nesse daí Pra brincar De verdade não De coração não Agora Muitos ali também Só pra família E mulher Não faz barulho Por amor Por amor Não faz barulho Tem o meu marido Porque lá tem o marido Eu... Na verdade eu nasci no hospital É... Ai... 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 Eu... Cresci... Vivi... Aprendi Ali na quebrada da Verginalde Foi lá mesmo Com a disciplina de lá Que nós tá seguindo aí E tem vários ali que é no Brasil É... Vários MC né Vários MC que já desistiram também Vários MC que não foi pra frente Por causa de... É... Postura Disciplina né Até foco De... Muita fama né mano A fama sobe pra cabeça às vezes né Tem uns caras loucão aí mano Os mais mais O bagulho é fome mano Os caras sobe pra cabeça aí o bagulho mano MC vira... Não vira mais um... Que nem nós Que é uma profissão O cara não quer brincar de ser MC Pra catar a mulher Não é assim mano O bagulho funk Ele começou assim O fome começou da forma aqui ó Dentro da cabeça Consciente Não na matéria É que não tá 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 Começou tá ligado Tá ligado É desse jeito que eu penso É uma fé da nossa né É a minha nossa tem que levar a sério Porque... É... Eu acho muito... Mano O bagulho funk não é brincadeira Que nem o rap O rap é compromisso Certo? Então eu faço a vontade Tem vários rappers hoje em dia Que tá mudando o estilo de... 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 Que não é mais a visão A visão que eles passavam O rap também mudou Que é a mesma feita do funk O funk antigamente A maioria dos funk que era estourada Era o que? Consciente Tentação Dória de vida É... Coisas que aconteçam no baile O baile funk Coisa saudável Tanta coisa que nem A putaria É uma realidade Só que Tem forma que os outros Passam Que o funk Fica muito... Muito... Não fica... É... Não fica uma música Com conteúdo Falando é música O negócio é música A partir do momento que o bagulho Todo mundo tá lá dançando Cantando E o cara escreveu Trouxe um ritmo Trouxe uma base Trouxe uma melodia É uma música Mas agora você Você tem que continuar Não adianta você Começar Que nem esses MCC Ganham tanto dinheiro Que eles ganham Mas eu vou levar o funk Com profissão ainda Isso eu sei Eu vou levar o funk Com profissão E vou levar pra minha vida Porque o pessoal pensa Que você começou Como é que foi a outra né É, não Tem muita pessoa Que só conhece o set Fala, fala A pessoa que só conhece o set Não conhece A história do PSC A história do Negucharo Do Paulinho Do Devinho De todo mundo que tá ali Ninguém conhece A gente passa né Não sabe o que a gente passa Pra ver o set O seu set lá O bagulho foi Muita correria Pra nós tá lá E fazer o bagulho Responsa profissional Que ali eu não Eu não Eu não Eu não falo mais Nós já passou da época De falar que é Amador Que nós É profissional Pode botar Porque nós já tá No nível Nós só precisa o que? Investimento Porque nós Força Não tem fé Não tem qualidade Nós tem talento Demais Demais Que não é só um Não é só dois Né só três Né só quatro É uma banca Que um conjunto Que se conecta Quando tá junto E tudo dá certo Como é que foi O bagulho começou Tá ligado Na vontade De ver os caras Cantando aí Explodindo Caralho Tá ligado E o meu amor Por música Não foi Assim do nada Eu já curti uns Estilo assim Pesado Na época da escola Eu vi os caras Cantando Dedeu Nebo Charme Sempre surgiu a vontade De mandar um funk Tá ligado Pesado Eu comecei o bagulho Assim com ostentação Tá ligado Só que eu não cheguei A lançar essa música Não cheguei a lançar Não sei por que Eu lancei uns médicos Cara com ela Tá ligado Tá ligado Mas aí eu vudei Pra um Putaria Que meia light Funcionava Funcionava Tá ligado Mas aí Não é o meu foco De agora Tá ligado Porque o bagulho Agora eu procuro Cantar uma Uma música light Usadia Assim Tá ligado Você chegou Na época certa É Na época certa O bagulho Não foi para ali O bagulho Caiu no gosto Do público Não foi não Vé O bagulho Caiu assim Man Porque ó Não pode Não pode parar O bagulho Não pode parar O bagulho O bagulho é foda Man E hoje A gente deu vários trabalhos É louco Vários trabalhos Pesados Graças a Deus Todo mundo gostou Tive a ajuda De todo mundo Que pôde me ajudar Me ajudou bastante Agradeço muito por isso Quem sabe Quem me ajudou Sabe quem é Sabe de quanto eu falo Tá ligado O Paulinho Primeiramente Me ajudou a gravar A primeira música Explodiu Na quebrada Tá ligado O bagulho O bagulho É a sintonia O bagulho Vai trabalhar com o bagulho Também Tudo o bagulho Uma conexão só Não tá dentro Entendeu? Uma conexão É isso aí Rapaziada Tamo aí Só contar um pouco Da nossa história E tamo junto Um conselho Um conselho bem forte Nunca desistir Se fosse o seu sonho De verdade De coração Você nunca vai desistir Mano Sempre vai ter Você não botar na sua cabeça Que você nunca vai desistir Mano Sempre vai ter Três ali Quatro Duas pessoas Mano Pra falar Que o bagulho Vai dar errado Pra você Vai 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 Invejoso Invejoso É foda Persista Insista Que um dia você conquista É isso aí Nossos contatos Vai tá Aqui O meu pelo menos Vai tá aqui Nesse momento Aqui ó Aqui rapaziada Dá atenção Vai tá o Instagram E o Facebook Aqui o contato Pra show Pra negadir Pra óleo Pesado Pega isso aqui Pega isso aqui Instagram Pega aqui Instagram Instagram Vai tá na minha testa Aqui É isso aí Bota aqui Na aba do Boel Devejou São por sessão Vai ter Caralho Boop Esse daí não vai ter Não vai ter Não vai ter